Quero ver! Eu quero beijar o quê? Passa-te, passa. Eu quero beijar a sua boca louca. Eu quero beijar a sua boca louca. Brasil, eu quero ver! E aí, chupa roda, desigona, chupa roda, desigona Chupa roda, desigona, chupa roda, desigona E aí, chupa toda, de cipona Chupa toda, de cipona Chupa toda, de cipona Chupa toda, ordinário Melhor os aplausos